E agora eu quero passar alguns exercícios para quem toca também violão. Qual é o primeiro exercício que é o mais simples de todos e é um dos mais importantes? Estudo de escala. Qual escala, professor? O que você souber. Se você sabe a escala diatônica de Dó maior, por exemplo, que é essa daqui, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Essa escala aqui... E voltando, você vai usar ela. Então você vai treinar I e voltar utilizando a palheta e também com o dedo. Por quê? Dessa forma você se torna um músico mais completo. Com a palheta, tenta alternar. Como assim, professor, alternar? Uma nota você toca para baixo, a outra você toca para cima. Opa, Dó, a outra para cima, a próxima para baixo, a outra para cima, a próxima para baixo, a próxima para cima. E assim por diante. Alternando, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Voltando. Lá, Sol, Fá, Ré, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Alternando, ó, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima... Para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima e para baixo. Até você conseguir aumentar a velocidade. Vai tocando um pouco mais rápido. Ou mais rápido ainda. Ou mais rápido. Estava aumentando a velocidade. Porque é um exercício para aquecimento e para velocidade. Outro treino, a mesma escala, só que ao invés de vocês treinar com a palheta, usando esses dois dedos, o I, que é o indicador, e o M, que é o médio. Vocês vão tocar primeiro com o I, depois com o médio, com o M. I, M, 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 I, M e o I. Então, estou usando esses dois dedos, mas eu nunca estou repetindo o dedo. Tem gente que quer tocar com o polegar, assim, com o dedão. Isso aqui não pode, gente, porque você não vai ter velocidade. Um dedo só, ele é muito lento. Dois dedos é muito mais rápido. Então, você consegue tocar assim. Alternando os dedos. Um outro treino muito importante também, e muito legal, é vocês treinarem da seguinte forma. Primeira corda de baixo. Eu vou tocar. Lembra que esses quatro dedos, o polegar não conta. A gente vai colocar cada um na sua casa correspondente. Então, casinha um, dedo um. Casinha dois, dedo dois. Casinha três, dedo três. E casinha quatro, dedo quatro. Então, eu vou tocar sempre assim. Solta. Aí, na casinha um. Solta. Na casinha dois. Solta. Na casinha três. Solta. Na casinha quatro. E agora eu volto. Solta. Na casinha três. Solta. Na casinha dois. Solta. Na casinha um. Agora a mesma coisa, só que na corda de cima. Solta. Na casinha um. Solta. Na casinha dois. Solta. Na casinha três. Solta. Na casinha quatro. E agora voltando. Solta. Casinha três. Solta. casinha 2, solta, casinha 1, quarta 3, solta, casinha 1, solta, casinha 2, solta, casinha 3, solta, casinha 4, e volta, solta, casinha 3, solta, casinha 2, solta, casinha 1, quarta de cima, solta, casinha 1, solta, casinha 2, solta, casinha 3, solta, casinha 4. Voltando, solta, casinha 3, solta, casinha 2, solta, casinha 1 Corda de cima, solta, casinha 1, solta, casinha 2, solta, casinha 3, solta, casinha 4 Voltando, solta, casinha 3, solta, casinha 2, solta, casinha 1 E a primeira corda de cima, solta, casinha 1, solta, casinha 2, solta, casinha 3, solta, casinha 4. Voltando, solta, casinha 3, solta, casinha 2 e solta, casinha 1. Aqui na paleta eu sempre estou alternando, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima. Vai ficar assim um exercício mais rápido. E não só isso, mas além de treinar com a paleta alternada, treinar também com os dedos, com os dois dedos, que é o I e o M. Então vai ficar assim, I, M, I, M, I, M, I, M, sempre alternando os dedos. Está vendo? Estão alternando os dedos e treinando tanto com paleta quanto sem paleta. Está com a paleta e sem a paleta. Por quê? Um bom músico não é um músico que é especialista e é muito bom em apenas uma forma de tocar, e sim o que consegue se virar em qualquer situação. Tem uma outra técnica, principalmente, para vocês criarem força e musculatura nos dedos, que vai ser a mesma coisa, só que ao invés de eu tocar, solta 1, solta 2, eu vou tocar sempre 1, 2, 3, 4. Só que eu vou tocar fazendo uma técnica chamada de Homeron. Eu vou tocar 1 e eu não vou tocar o 2, eu vou fazer isso aqui, 1 e vou martelar o dedo. Eu vou bater o dedo para sair a som da próxima. 1, 2, agora, 2, 3, está vendo? Eu bato o dedo do 2 para o 3, só que tem que sair som sem eu fazer isso aqui. Eu não estou tocando nessa mão, só toco uma e tiro o som da outra. E depois do 3 para o 4, 3, 4. Olha o dedinho como ele tem que ter força. Tá vendo? Então vai ser 1, 2, 2, 3, 3, 4. E agora, voltando, eu vou tocar o dedinho. Então vai ficar 4, 3, 3, 2 e 2, 1. Então vai ficar 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4, 3, 3, 2, 2, 1. Quarta de cima, a mesma coisa. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Voltando. 4, 3, 3, 2, 2, 1. Quarta de cima. 1, 2, 2, 3, 3, 4. Voltando. 4, 3, 3, 2, 2, 1. Quarta de cima. 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4, voltando, 4, 3, 3, 2, 2, 1, corda de cima, 1, 2, 2, 3, 3, 4, voltando, 4, 3, 3, 2, 2, 1, e a primeira corda de cima, 1, 2, 2, 3, 3, 4, voltando, 4, 3, 3, 2, 2, 1. E dá pra vocês chegarem no nível de ter tanta força que você vai tocar só uma nota e vai fazer sair som das 4, que é uma outra variação desse exercício. Você vai tocar o 1 e vai fazer 1, 2, 3, 4, olha que legal, só toca uma vez e faz 4 notas, 1, 2, 3, 4, voltando, 4, 3, 2, 1, corda de cima, 1, 2, 3, 4, voltando, 4, 3, 2, 1, corda de cima, 1, 2, 3, 4, voltando, 4, 3, 2, 1, corda de cima, 1, 2, 3, 4, voltando, 4, 3, 2, 1, corda de cima, 1, 2, 3, 4, voltando, 4, 3, 2, 1, e na primeira corda de cima, 1, 2, 3, 4, e voltando, 4, 3, 2, 1, isso é legal pra musculatura, porque eu tô tocando, ó, tudo batendo o dedo, tá vendo? É a força do dedo martelando a nota que tá tirando esse som. Então isso vai te dar muita força, principalmente pras pessoas que não conseguem ter musculatura suficiente pra tocar. E se vocês praticarem rápido, vocês conseguem, além de ter a força, a velocidade também, ó. Tá vendo? Ele vai te dar tanto força quanto também velocidade treinando os exercícios dessa forma. Então é muito importante que vocês pratiquem todos esses exercícios. E aí E aí E aí E aí